Música Oi todo mundo, aqui é a Gé do Femme Fatale e esse é mais um cerveja de todos os jeitos e chegamos ao final da degustação do Beer Pack do mês de abril, agora com a parada lupulada da coisa vamos degustar a Ramp Beer Apa, cervejaria brasileira de Curitiba e estilo característico da escola americana, então vamos esperar um amargor moderado muito aroma cítrico gostoso, também na boca que eu adoro confesso, gosto muito de escola americana, gosto muito de lupul americano, espero que vocês também gostem e pra fazer o serviço dessa bonita, eu vou usar o parte da Ramp Beer, que veio no Beer Pack desse mês cara, a gente já pode ver uma cerveja de cor linda teve uma formação ok de espuma média, coloração alaranjada, uma cerveja predominantemente turva que tem 5.2 de toro alcoólico, então a brincadeira já começa a ficar mais interessante e vamos lá pro aroma, porque é aí que as cervejas da escola americana me ganham muito, muito, muito aroma cítrico de lupul americano, gostoso que dá vontade de tomar, sabe? que destiga o paladar, que assim parece que vai matar cítrico gosto super puxando mais pra frutas amarelas, sinto um pouco de maracujá casca de laranja, um pouquinho de manga talvez uma delícia, uma pra boca na boca ela acha o equilíbrio super bom de um pouco de doçor de malte, ela tem um corpo médio, que é bem bacana, sabe? aquela sensação de preenchimento bom na boca carbonatação tá ok e o equilíbrio entre o amargor de lúpulo, que ele é de moderado, médio, com doçor de malte então deixa a cerveja com uma drinkability muito boa que é ótimo, às vezes as cervejas americanas elas tendem a ir pra um lado um pouco mais extremo da coisa mas essa daqui com certeza vai agradar no primeiro plano vem o amargor, vem o cítrico, vem essa pegada de lúpulo mais evidente afinal a gente tá falando de uma cerveja de escola americana mas logo em seguida vem um doçor de malte que equilibra tudo no aftertaste a gente sente sim aquele amargor residual mas tá muito elegante, tá muito gostoso, não deixa aquela pegada resinosa, desagradável tá ótimo, tá super bem inserido a Humper Beer com certeza conseguiu achar um equilíbrio pra deixar essa cerveja com uma drinkability daquelas que a gente gosta bem tchutchuca o final dela é seco, eu gosto bastante a formação de espuma, apesar de não ter sido muito alta ela é persistente, ela sai aqui e tá fazendo um bel bem bonito no party é uma cerveja muito gostosa chegamos ao fim da degustação do Viettec de abril daqui a pouco a gente volta com a degustação de maio que eu tenho certeza que vocês vão adorar eu espero muito que vocês tenham gostado de estar aqui um pouquinho comigo degustando essas bonitas não deixe de avaliar o vídeo, comentar e se inscrever pra ficar sempre por dentro das próximas atualizações a gente se vê num próximo vídeo tchau! 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 Tchau!